Olá, por motivos de querer botar fogo onde a gente estava, a gente teve que sair nas pressas de lá, então eu não filmei. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, pelo que vocês viram aí na introduçãozinha, vamos falar sobre a nossa mudança em fim de estúdio. E foi tudo muito corrido essa mudança, porque aconteceu alguns problemas, como já estava acontecendo na verdade, mas houve uma ameaça aí de querer botar fogo nas nossas coisas e por isso eu fiquei muito assustada e com muito medo, enfim, e por isso eu tive que correr com tudo. Então, o carreto foi feito em 25 minutos, a gente carregou tudo e em 25 a gente tirou tudo, descarregou tudo. Então, a gente tentou fazer tudo muito rápido para resolver todo esse problema logo e porque eu estava com muito medo também. Mas, enfim, é uma situação bem complicada, bem delicada, mas eu não vou entrar em detalhes por aqui, mas o importante é que está dando tudo certo. Enfim, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa organização. Não consegui mostrar tanto ainda, porque fogamos feito tudo muito rápido e não deu tempo de eu gravar os passos passo a passo. Mas, a partir de agora, eu vou tentar situar vocês de novo, tá bom? Vamos lá. Agora aqui, estamos transportando os espelhos e oferecendo para levar os vasos. É isso. Pronto, como está? O estúdio. Tudo vazio. Aqui. Brês. Oi. A gente está ficando já bem organizadinho. O estúdio agora. Não estamos filmando muito, porque os caras estavam instalando o espelho. O espelho não ficou tão grande, né? Tipo, até aqui, mas depois a gente compra um complemento. Mas aquela ali, aquela metragem, tem 4 metros e 20, mais ou menos, aquilo ali. Então, é porque a sala é maiorzinha. E é isso. Vamos terminar de organizar agora. Enfim, a gente conseguiu pintar lá em cima. Meu cunhado veio aqui com a minha irmã, aí ele conseguiu alcançar e depois a gente conseguiu dar um jeito de alcançar. As coisas do estúdio estão ali. Aqui está uma bagunça, que os tatames precisam lavar, limpar. E isso aqui vai vir para esse lado. E é isso. A nossa mesinha improvisada de recepção. E a nossa florzinha linda. Agora a gente vai organizar o que falta. E é isso. Mas estou muito feliz já, muito feliz. Porque está tudo ficando lindo. Enfim, é isso. Essas são as mudanças que a gente fez hoje. Então, a gente conseguiu fazer a mudança de carreto. Fazer a mudança com a vidraçaria. E organizar o estúdio. E, no outro dia, que foi o final de dois dias. Outro dia, a gente arrumou os tatames. E arrumamos os aparelhos no lugar. Então, faltam algumas coisinhas ainda. Eu quero estender os tatames. Colocar mais tatames, mais espelhos. Fazer a mesinha. Instalar mais alguns aparelhos. Fazer o cantinho do café. Enfim. Tem vários detalhes que eu quero fazer naquele estúdio. Eu vou mostrando devagarinho para vocês. E nós estávamos sem energia elétrica. E sem água. Só Deus sabe o quanto foi difícil lavar um banheiro sem água. Só com água de garrafa. A gente levou algumas garrafas. Mas, enfim. Deu tudo certo. Eu vou trazer o próximo vídeo para vocês. Com esses updates. Com essas mudanças. Que eu vou fazer no estúdio aos poucos. Tá bom? E, muito obrigada por mais um vídeo. Deixe seu like nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever se não for inscrito. Compartilhe esse vídeo. Para a gente chegar. E muitos, 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 muitos inscritos. Tá bom? Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Beijo.